Alô, sonho? Sonho? Tá gravando? Tá gravando? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 15º vídeo de comprinhas do AliExpress! Êêêê! Produção aí, faz um barulho de palmas! Dá pra acreditar, minha gente, que esse é o 15º vídeo de comprinhas do AliExpress? Como é que vocês me aguentaram tanto tempo? E não é só isso! Nesse mês também estaremos comemorando o primeiro ninho do canal! Mas antes, domingo que vem já é o encontrinho em Belo Horizonte! Dia 9 de agosto é em São Paulo e dia 16 é em Curitiba também! E eu vou gravar vlog de todos, hein? E essa é a última chance pro pessoal de Belo Horizonte que ainda não me passou o número de telefone mas quer ir no encontrinho de me passar o número lá pela página do Facebook. E o nosso ponto de encontro vai ser na Praça das Águas, lá no Parque das Mangabeiras. Não esqueçam de levar as suas comidas! Agora sim, vamos às nossas comprinhas! Música Música E o prêmio de primeira comprinha vai para... Blusa do Sully! Olha que coisa mais linda pra quem gosta de monstros S.A. ainda é melhor ainda! É essa blusinha aqui do Sully Música Ela tem manga comprida Ela não é aquele tecido que esquenta muito, não Ela é bem fininha Mas ela é super confortável Ela lembra um pouco aqueles tecidos de pijama de inverno, sabe? Mas já que a estampa é meio durinha, dá pra você sair na rua tranquilamente Ela é muito confortável e veste muito bem no corpo Eu paguei R$9,20 nela Todas as minhas compras de hoje demoraram entre dois meses Dois meses e meio pra chegar Então elas foram relativamente bem rápidas Esse tamanho aqui é o XG Que é um tamanho que me serviu muito bem Que ficou bem confortável E se eu tivesse pedido um tamanho um pouquinho menor Iria servir também, mas não ia ficar aquela coisa confortável De levantar o braço e não mostrar as panças, sabe? E a estampa dela é muito grossa, muito bem feita Não é aquela estampa que mesmo que eu lave, não vai sair O único problema é que nas partes brancas dela Ela ficou com essas manchinhas Dá pra você ver um pouco da pigmentação do tecido Então na parte branca ela não pegou muito bem Mas eu achei que super valeu a pena Porque ela custou mais ou menos uns R$30 E nunca na minha vida que eu compraria algo de R$30 De manga comprida na loja Ainda mais quando elas tem temática de desenho Que daí ficam muito mais caras Eu comprei do Sully Porque eu queria esse tom de azul mesmo Mas também tem do Mike O Michael Azovski Então pra quem gosta de verdinho Pode pegar o verdinho Eu acho que é muito provável que eu compre do Mike também Porque eu fiquei muito apaixonada por essa blusa E eu já usei ela uns 3 dias seguidos A minha próxima comprinha foi o que tá dentro dessa caixinha aqui Vocês já sabem o que é óculos né Não adianta nem mentir Mas é esse óculos aqui Super style Que é um Wayfair Ele é um Wayfair que dentro Ele tem esse azulado aqui Que é um azul meio esverdeado Eu achei ele super bacana Super style E combina muito com a minha estampa do Sully Ele é bem reforçado Ele é bem resistente Não é um plástico que vai descamar com o tempo Que eles começam a descascar na beiradinha E eu dei uma pesquisada E aparentemente a maioria dos óculos do Aliexpress Tem realmente sim proteção UV A única diferença tá na qualidade da lente Inclusive muitos óculos chineses são até vendidos na China É Acreditem se quiserem Eu paguei nele 7 dólares e 1 Que dá Uns 25 reais Um pouquinho mais né Mais ou menos isso E ele tem de outras cores também Não é só azul Tem esse pretinho que dentro é rosa Tem ele inteiro preto E também tem marrom Aqueles mais marronzinhos assim Pra quem é mais clássico E não gosta de usar de perto Ah para se joga vai E ele veio também com esse pacotinho Que não protege grande coisa Porque é um pacotinho bem molinho Assim Mas já não pega uma grande quantidade de pó Ou alguma coisa do gelo Eu acho que essa minha comprinha Com certeza vai entrar no quesito De melhor comprinha da história De todos os tempos Eu vou até mostrar o pacotinho que ela veio Agora deixa eu tirar que tá escurecendo toda a minha câmera E não é só a melhor comprinha que eu já fiz É a comprinha mais cara Que eu fiz também Eu paguei nessa belazura aqui 77 dólares E ainda fui taxada Fui taxada em 26 reais Mais os 12 pilas da dona Dilma Essa bolsa linda da Prada Só que não É uma réplica Muito boa Tanto que ela vem num pacotinho da Prada Ela vinha com uma etiqueta da Prada Só que eu arranquei Ok Se você olhar dentro Ela vem com um cartão de comprador da Prada E ela vem também com essa paradinha aqui Que eu não sei o que que é Mas é tipo um outro cartãozinho E o manual Sei lá o que é o manual Esta linha está realizada em piel de becerro Trabajada com um procedimento específico que lhe confere suavidade e o característico aspecto da terra ante E é submetida a um tratamento final Que cria um refinado afeto Profundidade de color Com cuidados trabalhosos Para fazer análise E acessórios exclusivos Enfim Está escrito essas paradas aqui Em todas as línguas Mesmo o português Claro Tem umas 300 línguas aqui Não mentira Tem 9 línguas aqui Mas nenhuma é português Enfim Estou nem aí também O que importa é essa bolsa Realmente incrível Ela é do material assim Eu não sei dizer se é couro Mas se não é couro É algo muito bom Ela vem escrito Prada Milano Blá 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 Se você abrir dentro Ela é pretinha E ela tem uma outra bolsa na parte de dentro Que é costurada Não é aquelas bolsas que você pode tirar para fora E ela tem essas duas divisórias aqui Só Ela é muito durinha Muito firminha Ela é daquela bolsa chiquérrima assim Que se eu sair na rua Ninguém vai descobrir que é uma réplica A não ser que a pessoa me pergunte Porque eu não sei mentir Ela vai falar Ai que tudo é super original Hum Não Olha o express A única coisa que eu não gostei tanto Que eu não achei tão a cara da riqueza Foi a cor rosa pink Por que a criatura vai escolher a rosa pink? Eu acho que agora eu provavelmente vou comprar mais uma dessa Porque eu adorei Estou realmente apaixonada Realmente encantada Realmente por ela Mas eu escolheria agora uma cor preta Que tem várias Tem todas as coisas Tem preto Tem vermelho Tem azul Tem verde Tem um tom de creme nude Maravilhoso também Que é perfeito E eu acho que eu vou comprar uma outra dessa Um pouquinho mais neutra Porque não é todo dia que você quer sair com uma bolsa pink na rua Claro que eu vou usar essa aqui Sempre Ai sujei Sujei Ai Quase sujei E procurando 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 Eu acabei encontrando o meu colar Que foi esse aqui Esse pretinho aqui Que ele já está embaraçado Ah não Deixa eu puxar pra cá Pena que ele embaraça tanto Que foi esse pretinho aqui Que você prende ele no pescoço O fecho dele é De imã assim É magnético E ele é grande Mas ele é divo Ele é fino Ele é super brilhante Só que eu Na hora de guardar Pra vir pra cá Eu não organizei ele De uma forma que ele não embaraçasse E a hora que chegou aqui Virou um emboleiro que só Ai Na hora de acabar Desembaraçando ele Digamos assim Acabou soltando isso aqui Então eu encontro o colar Da minha vida E daí na hora que eu vou Desembaraçar ele Ele arrebenta Esse diacho Super bonde é vida Cara Super bonde Resolve tudo Eu paguei nele 5 dólares e 95 Eu já usei ele Então eu não posso dizer Que ele se destruiu No primeiro dia Porque eu já usei ele bastante Usei ele uma noite inteira E pulei E eu gostei bastante E além da cor preta Ele tem também Na cor marrom Tem na cor vermelha Tem na cor azul claro Azul claro Digamos assim Azul normal E tem também na azul escuro Que é um azul bem escuro Mesmo que eu acho ele Coisa mais linda Porque na dúvida De comprar esse ou azul Mas eu comprei pretinho Porque ele combina Com todas as cores Ele não cai Ele não tem um risco De De cair Pelo menos comigo Não aconteceu de cair E você pode usar ele Com tudo Eu posso sair até com ele No dia que eu usei ele Pra vocês terem uma ideia Eu tava usando Esse moletom aqui Mesmo E eu consegui usar ele Sem ficar aquela coisa Parecendo a louca Parecendo super cafona Eu posso usar também Com uma camisa Que tem a gola por cima Ele fica maravilhoso embaixo E também Com um vestido mais decotado Ele fica lindo Então não tem erro Era disso que eu precisava E eu vou comprar Mais um monte desse E com certeza Absoluta Se eu fosse comprar Em algum lugar aqui no Brasil Eu pagaria muito mais caro Eu não fui taxada E ele chegou bem rapidinho Pena que arrebentou No segundo dia de uso, né? Mas nada que um super bonde Não resolva Só tem uma coisa triste Quando eu fui pegar O link pra passar pra vocês O link tava indisponível Mas de qualquer forma Eu vou deixar aqui Eu vou deixar também O link da loja Vai que vocês encontram Alguma coisa legal na loja Também Se vocês quiserem ver E aproveitando que hoje Eu tô super menininha Só fazendo coisinha de desenho Eu comprei Esse trocinho pra chave Aqui, ó Dos Titi Aaaaaah Gente, eu sou a louca Das chaves Olha o meu chaveiro Está do que é Tem milhões de coisas Tipo, eu sou aquela pessoa Que acumula Porque eu gosto de enfiar Porque a minha bolsa Ela é um buraco negro Então o que entra lá dentro É muito difícil Sair dela Então eu jogo Minha chave lá E eu gosto De enfiar a mão lá dentro E já Não tem como Você não descobrir Onde é que tá Esse molho de chave Na tua bolsa Ele é gigante E quando eu era adolescente Eu usava um chaveiro Desse tamanho Umas bonequinhas Deixem pra lá Só que mesmo que eu ache O meu molho de chave Na minha bolsa Era muito difícil Encontrar a minha chave Já que ela é minúscula Desse tamanho Sabe? E tem tipo Milhões de chaves Tipo, essas Todas as chaves Sabe Deus Pra que servem Essas chaves aqui E aí eu coloquei Esse lilozinho Só que o meu lilozinho Ele é feito Pra chaves normais E a minha chave É uma monstra Então eu tive que Enfiar Ai que Deus Eu tive que fazer Entrar na força Esse troço aqui E depois Adivinha O que eu fiz depois Tá aquele Uns 3kg De super bond Aqui ó Dá até pra ver Ó Ó o super bond Aqui ó Tá pra fora Mas é bonitinho Bonitinho E assim não corre risco De sair também Ah e ela não veio assim Também direto No Nessa rodinha aqui Ela veio com Negocinho de bolinhas Assim E logo que eu coloquei Deu meia hora Menos Deu 10 minutos Ela já tinha caído Então eu fui lá E apertei de novo Pra entrar Essa rodinha aqui Eu acho mais seguro Eu paguei 1 dólar e 40 Chegou super rapidinho E adivinha O vendedor me mandou 2 Me mandou 2 Estitzinhos Pelo preço De 1 Como presentinho Ah Jets Que gracinha Mas não são só Estitzinhos Não Tem de tudo Tem do Sully Tem do Mike Tem dos Minions Tem daquele alienígenazinho Do Toy Store Também sabe Tem daquele lá De 3 olhinhos E tem umas coisas neus Também tipo Pandinha Elefantinho Leãozinho Menininha Menininho Então tem pra todos os gostos E já que eu recebi Um a mais Esse vai ser o Presentinho Daqui Então Se você Ainda não ganhou Nem um presentinho Da Kim Se você Já está inscrito No canal É só você comentar Lá embaixo Eu quero Trocinho de chave Essa é a frase do dia Eu quero Trocinho de chave Tem que escrever inteiro Vou deixar escrito Aqui embaixo Eu quero O trocinho De chave E embaixo Colocar o e-mail De vocês A primeira pessoa Que comentar isso Mas tem que estar Escrito certinho Eu vou enviar O meu trocinho De chave E também Uma almofada Da Kim Personalizada Do Rosa Cuco Olha o tanto De olhos Aqui Pra quando vocês Estiverem com vontade De fazer uma maquiagem Vocês lembrarem de mim Pra quando vocês Forem mim Vocês lembrarem de mim Pra quando vocês Olharem pra almofada Vocês lembrarem de mim Ah É isso aí meninas Essas foram as Comprinhas do dia de hoje Daqui duas semanas Tem mais um vídeo De comprinhas E também agora Eu quero fazer outros vídeos Que não só O do AliExpress Vocês podem ver Eu vou deixar o link Aqui embaixo No card Com vídeos também De comprinha Na Bank Good E em breve Eu quero fazer Outros vídeos De outras lojas Também Que não é só AliExpress Que existe nesse mundo Também né Mas é isso meninas Se vocês gostaram Não deixem de dar O seu joinha Aqui embaixo Do vídeo Que vai ajudar Um montão Na divulgação Do canal E também De se inscrever No canal Caso você ainda Não esteja inscrita E compartilha Pra usar amiga Que é todo mundo É sempre bom A gente gastar um pouco A gente Tipo AliExpress E comprar coisa boa E bonita Com a minha bolsa Na Chanel E compartilha Casar amiga E antes de ir embora Eu quero também Mandar os beijinhos Que eu estou devendo Que estão super atrasados Mas vocês sabem Que o meu coração É de vocês Só que a minha memória É ó Uó Um beijinho Pra Gleice Oliveira E pra filhinha dela Mia Charac Inverdezinha Um beijo Pra Vanessa Souza De Natal Pra Vitória Juque Pra Letícia C Não sei o que é C Pode ser muitas coisas Pra Júlia Aparecida da Silva Pra Rebeca Gervásio Pra Vivian Barbosa Pra Ingrid Vilaroca Ou Vilaroca Louca, louca, louca Pra Maria Eduarda Bastos Pra Mayara Oh, tá difícil Sobrenome dessas minhas leituras Esse é sobrenome chique Que a gente não sabe pronunciar Pra Maria Eduarda Bastos Pra Mayara Schrold Pra Vanessa Souza Pra Bia Coelho Pra Daniele Santos Pra Jessica Summit Pra Giovanna Figueiredo Souza Pra Andréia Alves da Silva Pra Isabela Cristina Pra Giovanna Oliveira Pra Ana Paula Bon E pra Luciana Silva Oliveira E pra todo mundo Que eu não mandei beijo Tchau Ei, senhor apresentador Você gostou do vídeo? Então dá tchauzinho pras meninas Mas eu quero ouvir uma oi Uma oi Tchau, meninas Tchau, 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 tchau E um beijo Ai, meu braço Tá quebrando meu braço Ai, que dor Ai, que dor Ai, ai, ai Tá jacarando meu pescoço Também E se a gente dá um tchau assim Ai, meu Deus Ela virou meu braço Tchau 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 Tchau